Fim de tarde na varanda, a cuia de mate, um rádio e um pito A sauda de matadeira e a noite inteira, pra mate ar solito Mestre, se eu pequei, o senhor que me corrija, mas não agora É, depois, depois Ficou bom? Tudo certo, pela cara dele tudo certo Ah não, então tá bom Chegou o grande dia, moçada, né Valdemar? O que achou? Maravilha Então tá bom Depois de milhares e milhares de sugestões que foram mandadas aqui pra nós Nós estamos muito felizes de chegar o nome pra nossa valsa sem nome, como nós dizíamos Famosa valsa sem nome Uma valsa linda aí, de autoria do Paulo Garcia Na interpretação do querido Denervalli, conhecido como Porquinho E grupo Corjona, né? E grupo Corjona, todo mundo entreverado E eu vou deixar pra ti falar, Porquinho Porque acho que é a pessoa mais certa, pois é quem tá tocando e cantando E é quem vai levar essa marca na garupa aí pro resto da vida Bondade, bondade Então gente, a música já tem um nome Remexendo o passado Depois de milhares de comentários em Facebook, Youtube O comentário surgiu lá no Instagram E é uma vencedora, Fernandinho Capaz Uma vencedora, uma moça bonita Opa Por nome Andriele Lira Ela deixou lá o nome da música e a gente simpatizou com esse nome, né? E a gente conta agora com o prestígio dos amigos Pra que a música rode E de alguma forma toque o coração de vocês Então, a valsa sem nome Hoje é Remexendo o Passado Remexendo o Passado Que tal? Tá gravada, tá registrada E a gente espera que vocês gostem aí E escutem Na voz e na cordona Do grande amigo Denervalli Vulgo Porquinho Tchau